Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo aqui de convocações, ok? Visto que eu mostrei aqui pra vocês, né, no nosso vídeo anterior, eu já tenho algumas fichinhas aqui acumuladas, né? Algumas delas vieram do caminho de bravura e também porque eu já tô aqui bem caminhado com relação às fases do difícil, então eu acabei juntando algumas fichinhas aqui, ó, como vocês podem ver, eu já estou aqui no nível 46 e vou terminar tranquilo, sem pressa, sem correria e vai dar tudo certo, vou conseguir ganhar esses dois itens aqui, inclusive até pra complementar os nossos próximos heróis upados, né? Porque eu vou precisar desses itens de ascensão com toda certeza, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui as convocações, se prepara aí que o vídeo já vai começar. Vamos aqui as nossas convocações, né, no submundo selvagem, eu tenho algumas fichinhas aqui, então eu não pretendo gastar todas as fichas de prata, por quê? Porque eu já quero juntar aqui algumas fichinhas de prata para o próximo caminho da bravura, visto que tem algumas missões que são de convocações e sempre eu tento fazer o máximo possível de convocações lá o mais rápido possível para eu conseguir ganhar logo esses pontos e quem sabe assim conseguir alguns itens de maneira mais rápida, né? Porque às vezes a gente precisa e pode ajudar bastante no processo de evolução. Então vamos aqui fazer algumas fichinhas só, certo? Só pra ver como é que tá aqui o portal de convocação da SG, espero que ela seja generosa comigo hoje, porque eu estou fazendo já, estou há três convocações sem pegar nada que seja assim, nossa! Né, muito interessante! E vou aqui fazer mais uma convocação, só pra dar o esquenta aqui pra SG, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui as dez convocações que a gente tem. Lembrando aqui que os heróis que estão em destaque, Nemo, era uma boa opção pra vir pro meu time, né? E principalmente essa daqui, a Hanna, eu gostei muito dela. Mas de fato, se fosse pra eu escolher um desses heróis para compor o meu time, eu acredito que se fosse uma escolha aqui, eu sem dúvida escolheria a Odá. E também eu gostei muito da ideia de ter o Filians, Elizabeth e o Morel. Esse aqui, sem dúvidas, é um dos melhores heróis do jogo, né? Eu gostaria muito de ter ele no meu time, mas vamos lá. Vamos deixar de sonhar e vamos tentar convocar pra ver se vai dar certo, né? Primeira convocação aqui, espero que dê certo, que venha uma coisa que seja boa, né? O Bane, tudo bem, fazer o que, né? Vamos lá, próxima, segunda convocação. Isaac, eita, só vai sair mesmo herói da primeira temporada. Isso é uma coisa que eu não acho muito legal, né? Já que é uma convocação no submundo. Gente, tinha que vir herói do submundo. Não faz sentido isso que a CG coloca, né? Vamos aqui, próxima convocação. E um Green. Beleza, vamos lá. É bem o terceiro Green que eu pego esse mês. Vamos lá, próxima aí. Cadmon, olha só, tá mantendo aqui os heróis quatro estrelas, né? Espero que realmente venha um herói muito bom aqui, vamos lá. Ia ser muito proveitoso pra mim. E... Morris. Vamos lá pra outra convocação aqui. E... Zilla Lay. Beleza. Vou abrir aqui o baúzinho. Vai que sai um item de ascensão quatro estrelas. Vem, 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 vem. Luvas excelentes. Faz tempo que eu não pego uma coisa boa aqui. E tenho só mais três convocações, tá, pessoal? Até porque essas gemas aqui eu quero deixar para Valhalla. Porque tem boas opções de convocação lá. Nossa. Se não me engano, sétima convocação. Veio um Gramps. A nona convocação. É, nona convocação. Porque só falta mais uma. E a última convocação aqui. Pelo jeito, a SG vai me deixar na mão. Vamos lá. A última convocação e... Ah, veio o Morris de novo. Não foi dessa vez, né? Espero que realmente eu consiga alguma coisa ali mais para frente. Talvez eu faça mais convocações, né? Visto que esse portal aqui sempre... Se não me engano, nesse terceiro dia aqui, a oferta três é muito boa. Eu gosto dela. É uma oferta tecnicamente um pouco barata. Onde você consegue ter uma boa chance de convocações por um preço um pouco mais barato. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Não consegui sorte aqui com relação às convocações no Submundo Selvagem de primeira mão. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedir para você deixar um like. Não deixe de se inscrever. É importante a sua inscrição. Quero contar aqui com você sempre. E sempre ativando o sininho para que toda vez que eu soltar novos vídeos, você sempre seja notificado, tá bom? E aí, fez convocação no Submundo Selvagem? Deixa aí nos comentários. Me diz o que você pegou. Será que você teve mais sorte do que eu? Um abraço e valeu!